Opa, Bruno aqui com você, vamos para mais uma aula do nosso treinamento e finalmente chegou a hora de você aprender a subir a sua primeira campanha para valer no Facebook. Vamos embora botar a mão na massa para você ver como você vai fazer isso. Lembram, na aula anterior a gente estava aqui dentro do gerenciador de anúncios lá da conta do Rafael e a gente chegou a criar aqui uns exemplos de campanha-aula, campanha-aula 2 para você dar uma olhada em qual era a estrutura aqui de campanha-aula de anúncio-anúncio e para poder brincar um pouco com os filtros e saber o que dá para fazer aqui dentro. Isso aqui era da aula passada, vamos apagar aqui essas campanhas que não interessam para a gente, que era só exemplo que agora a coisa vai começar a ficar séria. Então, você pode selecionar as duas campanhas aqui ou marcar aqui em cima também para selecionar e aqui tem uma lixeira. Aqui já dá para fazer várias outras funções, duplicar, aqui eu consigo editar esse item aqui, desativar a campanha, mudar nome e tudo mais, atualizar. Eu quero clicar nessa lixeira aqui para apagar elas duas, que era só um exemplo, eu não quero mais agora que o negócio vai ficar sério. Então, tem certeza que eu quero excluir, sim. Ele exclui aqui, saem as mensagens de erro ali em cima, agora a gente está com a campanha com a conta lisinha. Uma coisa importante que a gente precisa fazer para poder começar a subir campanha e começar a anunciar. Lembra que lá atrás a gente falou a importância das fanpages, das páginas que a gente cria? Pois é, foi a primeira atividade que você fez comigo aqui no treinamento, foi criar sua fanpage e colocar ela aí cheia de comentar, cheia de postagens e tal, mandar para os seus amigos para poder já ter curtido e tudo mais, porque é nessa fanpage que a gente vai colocar os nossos anúncios, a gente precisa dar uma fanpage para poder veicular os nossos anúncios. Então, uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui antes, eu vou fechar aqui rapidinho a conta, voltei aqui para a página do gerenciador, aqui estão as minhas contas de anúncio, no caso tem uma aqui na conta do BM do Rafael, e aqui dentro de páginas é onde ficam as páginas que são os ativos da minha empresa, os ativos do meu BM, para eu poder anunciar. Então, eu tenho que trazer aquelas páginas que eu criei lá fora, no meu perfil pessoal, aqui para dentro do meu BM. Então, as páginas, elas estão aqui fora, sempre que você quiser sair do BM para o perfil pessoal, você clica aqui, BM Rafael 01, e tem aqui, ir para o feed de notícias pessoal. Vou lançar para vocês verem o exemplo. Então, aqui, eu estou no meu perfil, meu feed aqui, normal, as páginas estão aqui fora, e as duas páginas estão aqui, ser mãe ao máximo e alimentos saudáveis. Então, a gente precisa levar agora essas páginas lá para dentro do nosso BM. Como é que a gente faz isso? Vou voltar lá para o BM, clico aqui com o botão, uma setinha, aqui, BM Rafael 01. Estou voltando para lá. Ele abre lá naquela tela de resumo que eu, particularmente, não uso muito, preferi direto aqui para as configurações do negócio e abrir a tela aí com o nosso gerenciador. Deixa eu até fechar a tela anterior aqui. Beleza, estamos de volta aqui dentro do nosso BM. Então, para trazer as páginas, os ativos que eu vou usar para anunciar aqui para dentro da pastinha, páginas mesmo, eu vou criar aqui em pastas, cliquei, e ó, BM Rafael não tem nenhuma página. Adicionar, beleza. Abre três opções para a gente. Eu posso adicionar uma página, eu posso solicitar acesso a uma página, ou eu posso criar uma página nova. Você poderia, sim, ter criado a página direto aqui dentro do seu gerenciador, mas como eu dei a criação da página como a primeira tarefa para você, a gente criou ela lá fora no perfil pessoal, não tem problema nenhum. Depois eu fui te ensinar a criar o gerenciador, BM e tudo mais. Então, a gente criou ela primeiro no perfil pessoal, e agora a gente vai trazer ela aqui para dentro. Então, como a página já existe e você já é administrador da sua própria página, a gente vai botar na opção do meio, ó, solicitar acesso a uma página. Vou clicar aqui. Uma página principal é necessária. Ah, verdade. Como esse BM acabou de ser criado agora, eu preciso adicionar uma página como sendo a página principal desse BM, tá? Todo BM precisa ter uma página principal. Eu posso criar uma ou posso adicionar uma já existente. Então, eu vou adicionar a página e vou botar aqui, por exemplo, a alimentos saudáveis. Digitei alimentos, ele já trouxe aqui para mim, a alimentos saudáveis, que é aquela página que a gente criou junto. Já está aqui embaixo e eu vou dar a opção de adicionar página. Ó, adicionar. Página é feito com sucesso. Como você já é um administrador da página, a sua solicitação foi aprovada automaticamente. Como a página é sua, ela já veio aqui para dentro automaticamente. E aí eu preciso selecionar uma página principal. Todo BM, todo gerenciador de negócio, precisa ter uma página para ser a página principal dele. Posso botar a própria alimentos, ela já vai estar disponível aqui, ó. Escolher uma página, ela vai aparecer aí para mim, alimentos saudáveis, e eu dou aqui no avançar para ela ficar sendo a principal página. Deixa eu ver aqui se ele já foi, ou se divulgou na hora que eu for fazer alimentos saudáveis. Clico aqui em pessoas para ver como foi. Clico aqui em páginas. E já está aqui a página de alimentos saudáveis. Beleza? Aí aqui, ó, assim como as contas, você pode ir clicando aqui do lado e aparecem as informações do lado. Com as páginas vai acontecer a mesma coisa. A página está aqui. Aqui do lado ele diz as pessoas que têm acesso à página, os parceiros que têm acesso à página. Então, eu vou adicionar aqui uma pessoa como sendo eu mesmo, o Rafael Barbosa, no caso, o dono do perfil, que ele vai poder ser o administrador da página. Então, ó, ele vai aqui embaixo, quando eu flagro a opção de baixo que é gerenciar a página, ele automaticamente marca tudo aqui em cima. Ele pode fazer tudo. Publicar conteúdo, moderar comentário, criar e tudo mais. Eu vou atribuir. Uma pessoa foi atribuída a página. Está aqui a atribuição. Ele já é a pessoa que pode fazer tudo para ela. E vamos adicionar logo a outra página aqui também, que a gente tem a mesma coisa. Vou clicar em adicionar. Solicitar acesso a uma página, porque a página já foi criada e eu já sou administrador, então vai ser fácil de fazer. Então, eu boto aqui ser e ele já traz a opção. Ser mãe é o máximo. Trouxe ela aqui para dentro e, de novo, eu quero a permissão para gerenciar a página e ficar com tudo que tem direito de mexer nele. Eu boto aqui solicitar acesso e, de novo, ele vai dizer que como já é uma administrador da página, foi aprovado automaticamente. Então, eu vou fechar aqui. Já tenho as duas páginas aqui dentro do meu BN. E aí eu vou colocar pessoas nela de novo. Vale a diferença. Quando eu clico em alimentos saudáveis, ele já tem aqui Rafa Barbosa como pessoa. Se eu boto aqui na ser mãe, ao máximo ele diz que não tem pessoa nenhuma, ninguém foi adicionado. Então, eu vou atribuir também eu mesmo, no caso aqui o perfil do Rafael, como gerenciador da página e atribuir. Beleza. Uma pessoa foi atribuída. E está aqui, Rafael já. Como sendo aí a pessoa que está com permissão para mexer na página. Ok? Então, seguinte. Seguindo aqui, a gente vai voltar lá dentro da nossa conta para poder subir a nossa primeira campanha de curtida. E a gente vai fazer isso para alimentos saudáveis, para colocá-la como exemplo aqui. Só antes da gente subir, lembra lá quando a gente criou a página, que eu falei para você sempre colocar conteúdo nela, ensinei você a pegar conteúdo no Instagram e a divulgar a sua página aí para um grupo de amigos no WhatsApp ou qualquer lugar que seja, para poder já ter umas curtidas antes da gente começar a anunciar. Pois bem, vou entrar aqui na página para você ver que eu já fiz isso também. Aqui em cima, nessa bandeirinha aqui do lado direito, é a bandeirinha que representa as páginas. Eu posso clicar aqui, ele abre as duas páginas disponíveis para mim. Se você tiver duas, dez, oitenta páginas, é aqui que ela vai estar. E eu clico aqui na página de alimentos saudáveis e ele vai carregar a página para mim. Então, carregou aqui a minha página com todas as barras de gerenciamento dela aqui dentro, aqui em cima. E vou mostrar para vocês, que eu fiz o que eu pedi para vocês fazerem aí. Eu vou colocar publicações programadas. Então, eu tenho aqui cinco publicações programadas agora. Não fiz as noventa que eu pedi para vocês, mas era só de exemplo. Aí, quando você for fazer, bota três meses aí de postagem para essa página que você pode ficar um bom tempo sem olhar para isso e essa página não vai ficar parada. Então, aqui, tem publicação já agendada para essa página, sempre dando os créditos onde eu tirei aquela informação, como eu falei para vocês. E, além disso, já tem várias outras publicações. Deixa eu voltar aqui. várias outras publicações que já estão aqui no feed também. Que eu já postei no dia e também já foram postadas por programação. Se eu descer a minha página aqui, já tem outras postagens que estão aqui. Receita de moço de morango, tudo low carb, porque é alimentos saudáveis na minha página. Então, já tem outras publicações. Aqui, ó. Low carb e tudo mais. Pardão Fit. Como é que faz aí um picolé saudável? Esse calor do cacete que eu estou fazendo agora. E por aí vai. Então, já tem uma série de postagens que eu fiz lá na minha página para ela começar a ter movimentação. E mais essas que estão aqui em cima como postagens programadas, ó. E para vocês verem o que eu já fiz de mandar no grupo dos meus amigos e pedir para a galera curtir, já tem aqui, ó. A página começou a ter movimentação porque 13 pessoas já curtiram a página. Então, você já não começa a anunciar aí com uma página completamente zerada. Ela já teve algum tipo de engajamento. É como se a sua loja aí do Facebook, que é como se a página fosse a representação da sua loja, já tivesse alguma movimentação. 13 pessoas já curtiram ela. Beleza? Então, só para mostrar que eu fiz aquilo que eu falei para vocês lá na aula de criação de fanpage. Então, a gente volta aqui, ó. Clica aqui em cima nesses três botõezinhos. Está vendo aqui? Do lado de páginas. Ele abre todas as opções do nosso gerenciador para a gente. E eu quero voltar, então, lá em gerenciador de negócios. Aqui. Ele abre a tela de resumo. E é legal vocês verem aqui, ó, que antes a tela de resumo ficava vazia, né? Como eu já coloquei a Alimentos Saudáveis como sendo a página principal do meu BM, você vai precisar fazer isso também, que é uma obrigatoriedade. Ela já aparece aqui, ó, como Alimentos Saudáveis, a foto da fanpage. Mas é só uma curiosidade. Você lembra de falar, hein? Se você, assim como eu, não vai usar muito esse resumo aqui, você pode clicar aqui, ó, na configuração do negócio. E a gente volta lá para a aba onde a gente gerencia todos os ativos aí do nosso BM. Beleza? Voltamos para cá. Vou lá em Conta de Anúncio e vamos finalmente, então, subir a nossa primeira campanha. Então, eu tenho aqui, ó, já cliquei na conta, aqui do lado sempre abrir no Gerenciador de Anúncios. Ele vai abrir o Gerenciador de Anúncios aqui para mim. E aí, ó, vou fechar um pouco essa... Vou fechar a aba do Gerenciador aqui porque costuma pesar um pouquinho e essa máquina que eu estou aqui gravando aula para vocês ela não é tão rápida assim. Então, deixa eu fechar aqui. Ó, beleza. Fiquei com o nosso Gerenciador de Anúncios aqui. Vamos lá, então, criar a nossa primeira campanha. A gente vai fazer a primeira campanha de curtidas para a página Alimentos Saudáveis. Aquela página que a gente clicou, que a gente criou. A gente vai começar aí divulgar ela, fazer anúncio para fazer com que outras pessoas curtam a página da gente, tá? Então, ó, vou botar aqui, criar campanha, como a gente já viu na aula anterior. Ó, criar nova campanha. Vou botar aqui. Curtidas, páginas. Alimentos Saudáveis. E vai ser leilão mesmo, que é o tipo de compra do Facebook. E aqui eu vou selecionar a opção, ó, ele vem com a opção default marcada como tráfego no site. Que é mandar tráfego lá para um site seu específico. E, tá vendo que tem várias outras opções aqui, ó. Instalação de aplicativo, visualização de vídeo, geração de cadastro, envolvimento com a publicação, curtida na página, participação no evento e mensagens. E tem também aqui embaixo as campanhas de conversão. Nesse caso, eu vou selecionar essa aqui, ó, curtidas na página. A curtida na página é bom para ser uma campanha inicial para você começar a divulgar aí as suas campanhas. As campanhas que a gente vai começar a subir para a venda mesmo, para começar a converter muito, otimizar Pix e tudo mais, são essas campanhas aqui, ó, de conversão. Mas como é a primeira conta que eu estou subindo, primeira campanha, desculpa, eu estou subindo nessa conta, é bom que a gente comece com uma coisa mais branda, que é a curtida nas páginas, para poder você já começar. Primeiro, ter uma movimentação que faça sentido no Facebook. E segundo, já ter o primeiro pagamento na sua conta de anúncios aí. Depois que tiver o primeiro pagamento feito com a campanha de curtida, aí sim a gente começa a subir as campanhas de conversão, ter um pouco menos risco de bloqueio aí. Porque no Facebook, uma coisa que você tem que entender no Facebook, mas eu já vou adiantar aqui para você, é um dos tipos de bloqueio que você pode ter, é o bloqueio por atividade em comum. O que é isso? Atividade em comum no Facebook. É sempre que você faz uma atividade que, de fato, soa estranho para o Facebook, é incomum para o Facebook, você pode acender uma luz vermelha lá dentro e ele bloquear o teu perfil por atividade e você não conseguiria mais anunciar. E aí é só o BM, é a capacidade de colocar cartão que você perde, estar fonte de pagamento. Você nunca vai perder acesso ao seu perfil para falar com os amigos e tudo mais. Mas por que a gente começa com a campanha de curtidas? Com esses dois aspectos. Para ter o primeiro pagamento e o Facebook entender que você é um bom pagador, que a primeira cobrança ele conseguiu fazer e aí então a gente vai para a campanha de conversão e para não ter uma mudança de comportamento tão bruxo. É como se fosse isso aqui, fica com essa imagem na sua cabeça. A gente tem aqui, você aí no seu dia a dia, uma pessoa normal, tranquila, que usa o Facebook como uma pessoa normal. O que as pessoas normais fazem? Elas ficam lá no Facebook rolando aquele feed para baixo, vegetando por horas, compartilhando besteira por aí, usa o Facebook para conversar com os amigos, para dar uma espionada na vida daquela tua ex ou do teu ex, coisas do tipo, as coisas que as pessoas normais fazem no Facebook. Usa o Facebook como rede social para se entreter e usa aquele feed para isso. Aí do nada, se você passa desse comportamento para um comportamento de empresário dentro do Facebook, do nada você faz, sai de uma pessoa comum que usa o feed lá para se divertir e do nada você cria um gerenciador de negócios, bota um cartão lá, começa a botar um monte de dinheiro, cria um monte de páginas e tudo mais, o Facebook vai falar opa, peraí, teve uma atividade bastante incomum aqui, ele era uma pessoa normal, estava do lado de cá e do nada, bum, virou um empresário do Facebook, criando um monte de contos, subindo um monte de anúncios, conversão, tentando vender um monte de coisa. Isso não é o que o Facebook espera aí nessa mudança, então é legal que você vá fazendo o passo a passo da criação das coisas conforme a gente está seguindo aqui no curso, que isso já minimiza muito a chance de você ter aí a atividade em comum. Fica com essa imagem tosca aqui na cabeça, uma foto que me veio agora para servir de exemplo aí para vocês, sempre que tiver uma mudança muito brusca de padrão de uso, tipo você sai disso aqui e vem para cá de uma hora para a outra, isso acende uma luz vermelha ou uma luz amarela lá no Facebook, isso pode levar você a ter alguma atividade em comum. Fora uma série de outros fatores que você também pode contribuir para isso, mas a gente vai ter uma aula específica lá na frente, só para falar dos dois tipos de bloqueio que você pode levar no Facebook, como evitá-los e como você faz para sair deles. Então não perde essa aula não, que ela vai estar lá na frente, mas sempre fica com isso aqui na sua cabeça, quando você sai de uma pessoa comum e vira uma outra coisa, ou tem um comportamento completamente diferente, isso aí pode chamar a atenção do Facebook e te dar uma prejudicada no seu trabalho, beleza? Então vamos voltar lá, que eu devo entender aqui com essa imagem, por isso que a gente vai começar com a campanha de curtida na página, porque é uma campanha inicial, você fez a página há pouco tempo, a gente vai botar pouco dinheiro aqui para começar a crescer a nossa página devagarinho e aí a gente tem menos chance do Facebook achar que você está virando o mega empresário de uma hora para outra. Então vamos lá, curtidas na página, selecionei aqui, aqui no conjunto de anúncios, vou botar como curtida na página também, só para facilitar a gente aqui, curtida na página de anúncios saudáveis, como tem mais de uma página de aula dentro, tem aquela outra do segmento de mães, ele dá a opção aqui de selecionar a página, eu venho aqui dentro do BM do Rafael, tem as páginas e vou escolher a que eu quero agora que é a Alimentos Saudáveis. E vou chamar o anúncio também de curtida nas páginas, porque esse é um anúncio bem simplesinho, não tem problema. Lembra que a gente já viu essa estrutura aqui na aula anterior, agora é a Vera que a gente está fazendo, subindo minha campanha de curtida na página, vou salvar como rascunho, ele vai ler aqui, e está aqui, igual a gente viu no desenho lúdico da aula passada e nos exemplos a minha estrutura. Está aqui a minha campanha, está aqui o meu conjunto de anúncios e está aqui o meu anúncio. Os ícones são sempre esses, a pastinha para campanha, esses quadradinhos aqui para conjunto de anúncios e essa coisa aqui que eu não sei o que é para anúncio. Então, a gente já está com ele em rascunho, está vendo? Do lado direito aqui, e quando eu estiver com tudo pronto, eu vou aqui e publico para passar pela análise do Facebook e eles decidirem se vão aprovar o meu conteúdo. Ah, Bruno, como é que eu sei que vai ser aprovado ou não? Lê as políticas, a gente já falou dessa aula aqui, você vai devorar a central de atendimento do Facebook para anunciantes, a central de ajuda do Facebook para anunciantes, você vai ficar craque do que você pode e do que você não pode fazer. Vou fechar essa expansão aqui só para ficar naquela telinha que você acostumou a ver na aula passada, então temos a nossa primeira campanha, curtida para a página Alimentos Saudáveis, ela está em rascunho porque ainda não terminei de montar, então não vou clicar em revisar e publicar agora, tá bom? E aí, a campanha está ok, vem aqui para o nível de conjuntos de anúncios. Lembra que a gente falou na aula passada que o conjunto de anúncios é onde está toda a inteligência do Facebook, é onde toda a mágica acontece? Pois é, então é por aqui que a gente vai começar a nossa brincadeira agora para você ver um pouco mais como é que a gente edita esse conjunto de anúncios. Então, já está selecionada a campanha lá, estou na aba de conjuntos de anúncios, venho aqui em cima com o mouse e dou a opção de editar para poder abrir só a janela do conjunto de anúncios aqui do lado. Aqui em cima ele já está, curtida para a página Alimentos Saudáveis, foi a quantidade de informação lá embaixo, aqui tem a página do Facebook para a qual eu quero anunciar, é Alimentos Saudáveis, já escolhi lá, e aqui embaixo eu vou botar Orçamento Diário, ele sugere aí R$25 por dia, vou deixar esses R$25 para a gente poder ver se a gente consegue ter uma entrega bem rapidinha aí e já fazer logo a primeira cobrança, depois a gente dá uma olhada lá se a gente já sabe qual é o primeiro ciclo de cobrança dessa conta, a gente vê isso junto e aí assim que tiver a primeira cobrança com uma campanha de curtidas a gente começa a subir de fato as campanhas de conversão aí e a gente começa a brincar de fazer venda direta no Facebook. Tá bom? Então ó, Orçamento Diário R$25, data de início, vou deixar a data de início como hoje mesmo, mas eu posso alterar isso aqui se eu quiser, botar uma data específica, posso botar para começar amanhã às 4 horas da manhã e deixar programado, eu vou falar para ela já começar agora, então, e vai ficar sem programação de término também, tá? Se você quiser, você pode botar a campanha para começar numa data específica e terminar numa data específica também, você marcaria essa opção aqui, mas não é isso que a gente quer, campanha de curtida é sempre bom deixar rolando que vai fortalecendo na página da gente, depois a gente só vem aqui e baixa esse orçamento, eu só quero esse inicial de R$25, para a gente ter uma cobrança mais rápida e poder ir para a próxima parte aí que é subir de fato anúncio de conversão. aqui eu tenho a opção de criar um público novo ou usar um público salvo, isso aí eu vou fazer uma aula específica com vocês de como é que a gente cria públicos no Facebook e públicos são mega importantes, quanto mais públicos a gente varia, mais chance a gente tem de vender mais todos os dias, então isso aí é importante. Aqui, localização, pessoas que moram nessa localização, aqui está Brasil, você pode clicar aqui, excluir Brasil, botar outro lugar e tal, mas no caso a gente vai anunciar para o Brasil mesmo, eu não vou tirar e aqui você pode ainda excluir algumas regiões se você quiser, está vendo? Eu posso marcar a opção excluir e aqui tirar, por exemplo, São Paulo, se eu quisesse fazer uma curtida tirando São Paulo, São Paulo, Brasil, eu tiraria a cidade de São Paulo, ele está aqui marcando que é o Brasil todo e o xizinho está dizendo que eu estou tirando a cidade de São Paulo, mas eu só para mostrar para você que essa possibilidade existe, mas eu quero mostrar para o Brasil todo, então fechei ali, não estou excluindo aí lugar nenhum, deixa ele ir para o Brasil, beleza? Aqui embaixo a gente escolhe a idade do nosso público-alvo, então a gente pode botar rendes de idade aqui que partem de 13 anos e vai até 65 e mais anos, tá? E aqui eu posso escolher todos os gêneros, homens e mulheres, classificação de sexo, e aqui do lado, ele sempre vai dando para você a definição do seu público em termos de alcance e potencial, então em termos de estimativa de resultado diário, com investimento de 25 reais, que foi o que a gente colocou, a gente pode atingir esse range aqui de pessoas e pode ter esse total aqui de curtida na página, tá? Isso aqui é uma estimativa do Facebook e aqui ele está dizendo para mim o alcance potencial de 120 milhões de pessoas com essa marcação padrão aqui, 18 a 65 e todos. Você vai ver que aqui do lado já vai mudando, por exemplo, se eu escolher mulheres ao invés de todos, já cai para 65 milhões de pessoas. Se eu escolher ainda uma faixa etária de 25 a 45 anos, vai afunilando mais ainda aquele meu público de alcance ali. Ó, já vai cair para 34 milhões de pessoas e por assim vai. Mas como é uma campanha de curtida, minha página é nova, eu quero que ela seja mostrada aí para todo mundo. Eu vou deixar como 18 a 65 mais mesmo e todos, eu vou trabalhar com esse público grandão aí porque é só uma campanha que a gente vai estar usando para construir a nossa página, deixar ela mais curtida, mais interação e também para dar uma aquecida na minha conta, como a gente fala, para a gente não tentar sair fazendo anúncio de conversão direto aí numa campanha, numa conta nova, que é um risco para a gente. Aqui se a gente for incluir direcionamento detalhado, por exemplo, eu posso botar pessoas que tenham interesses aqui em, sei lá, sabonete, não é interesse? Sabonete. Ó, tem sabão. Pessoas que têm interesse em sabão, poderia colocar então, isso aqui vai sendo adicionado ao nosso público. Se fizer sentido para a gente, né? Agora não faz, então só estou botando para você aqui os exemplos de como você coloca os interesses. Mas vou tirar aqui. E aí tem as conexões que a gente não precisa botar nesse momento, excluir pessoas que já curtiram a página e tal, do nosso público. Eu quero que mostre para todo mundo mesmo que minha página é nova, só tem aquelas 13 curtidas dos meus amigos. Aqui embaixo, em posicionamento. Posicionamento automático, o Facebook sempre vem recomendado aqui. Para uma campanha de curtida a gente pode até deixar. Numa campanha de conversão, por exemplo, direcionada para venda, a gente vai brincar um pouco mais com isso. o que é quando a gente edita posicionamento. Cliquei aqui embaixo. A primeira coisa que a gente pode dividir é se eu quero que vá para quem está no computador ou quem está acessando pelo celular. Aqui eu tenho essa opção de marcar. Essas pessoas que acessam o Facebook pelo celular ou pelo computador ou ambos que vão ver o meu anúncio. Então, o anúncio de curtida eu vou deixar para ambos. E aqui tem todos os posicionamentos dentro do Facebook que a gente pode anunciar. Então, dentro do Facebook eu tenho o feed, que é o próprio feed onde a gente vê a publicação das pessoas. Eu tenho vídeos em stream que é quando a pessoa está vendo vídeo no Facebook e aparece a recomendação lá. Está aparecendo aqui do lado. Está vendo os exemplos? O feed, ele mostra o feed para mim. Instant articles é quando a pessoa está lendo algum artigo. Vídeos em stream é quando a pessoa está vendo vídeo. Coluna da direita é aquela coluna do lado direito que tem uns anúncios menores. Então, tem uma série de posicionamentos que a gente pode utilizar. No caso de curtida para a página ele só deixa aberta a opção de feed aqui mesmo. Vocês vão ver que depois escolhendo outros tipos de campanha a gente vai ter isso aqui tudo aberto e pode brincar com isso aí. E aí, a opção de anunciar também no Instagram sendo no feed do Instagram ou no Stories. Você acabou de descobrir que você pode anunciar no Stories também. Você fica vendo aqueles anúncios lá o dia todo e é assim que eles são feitos. Pode ser no Audience Network que é como se fosse um grupo de audiência do Facebook. Pode ser direto no Messenger. A gente pode botar lá na caixa de entrada no Stories quando a pessoa está conversando aparecer o nosso anúncio. tem uma série de posicionamentos. Mais campanha de curtida vai só para o Facebook mesmo, feed e a gente segue adiante aqui embaixo para você ver mais opções de configuração do seu conjunto de anúncios aí. Dispositivos móveis e sistemas operacionais. Se quiser, eu posso deixar para todos os dispositivos ou dá para a gente brincar com isso aqui também. Anunciar somente para dispositivo Android, somente para iOS ou somente para celulares comuns que não são considerados smartphones. normalmente a gente deixa isso aqui para todos os dispositivos ou você pode escolher ainda clicando aqui somente quando a pessoa estiver conectada no Wi-Fi e aí a pessoa só vai ver o seu anúncio se ela tiver uma conexão de Wi-Fi e não se ela tiver no 3G, 4G ou algo do tipo. Como é só uma curtida da página, coisa super leve, não precisa ir ver vídeos muito demorados ou carregar páginas pesadas, a gente deixa essa opção desmarcada aqui para qualquer um poder ver. Aqui embaixo tem a otimização da veiculação, está otimizando para curtidas na página porque a gente está fazendo uma campanha de curtidas na página, a estratégia de lance vai ser o menor custo, ou seja, ele vai buscar o menor custo possível para fazer com que uma nova pessoa curta a página da gente. Isso aqui vai mudar de acordo com o tipo de campanha que a gente vai montar, você vai ver que na campanha de conversão isso aqui vai ficar diferente, então nem precisa se apegar muito nisso aqui não. Viu, reparou a quantidade de informação, a quantidade de dados que a gente coloca aqui quando a gente está criando o conjunto de anúncios da gente, por isso que a gente diz que isso aqui é o coração dessa campanha, é o coração de quando você está anunciando no Facebook, é aqui que toda mágica acontece, é aqui que você vai melhorando cada vez mais, mais e mais a inteligência do Facebook para entregar as suas campanhas para as pessoas certas. Beleza? Então, a gente já passou aqui um pouquinho como é o conjunto de anúncios, como é uma campanha simples de curtida, eu estou deixando aberta mesmo para o Brasil todo, entregando só no feed, sem muito filtro que eu quero crescer a minha página e aquecer essa minha conta de anúncios aqui que é novinha em folha. E uma razão também da gente estar querendo aquecer essa conta sem muita possibilidade de bloqueio, é que lembra que a gente conversou que só depois que é feita a primeira cobrança da minha conta de anúncios é que o Facebook abre a possibilidade de eu criar mais quatro contas dentro do meu BM e passa a ter cinco contas ao invés de uma só para trabalhar? Então, isso é uma razão para a gente tomar cuidado nessa primeira que a gente está subindo, porque se a gente toma um bloqueio nessa primeira conta aqui, se você toma, por exemplo, um bloqueio por políticas, e a gente vai ver lá na próxima aula o que é tomar bloqueio por políticas, você não pode mais criar as outras quatro, ou seja, você meio que já matou aí a possibilidade do seu BM ter cinco contas para você trabalhar e não é isso que você quer, você quer as cinco. Então, por isso também a importância de a gente estar fazendo a primeira campanha de curtida, uma campanha mais branca. Então, aqui em cima, primeira etapa, campanha já está criada, aqui, segunda etapa, azulzinho, é onde eu estou agora, é o meu conjunto de anúncios, já está todo configurado e agora eu vou clicar aqui para ir para o meu anúncio propriamente dito. Beleza? Cliquei aqui, ele já abriu o nome do anúncio que a gente deu lá atrás quando a gente estava criando, a identidade da página, ele já diz a página que eu estou usando para anunciar, que é Alimento Saudável mesmo. aqui, a gente pode botar uma imagem que está no nosso computador, eu poderia alterar a imagem aqui e escolher uma imagem do meu computador clicando aqui, carregar imagens, mas essa imagem aqui da foto de capa da nossa fanpage ele já trouxe de cara, já é bem bonita, vamos usar ela mesmo. Aqui tem a opção agora de transformar uma imagem em vídeo, mas para essa campanha de curtida a gente não vai usar agora, mas só prova aquilo que a gente já conversou que o Facebook tem dado bastante valor para vídeo e aí anunciar em vídeo é sempre uma opção legal e já tem uma aula aqui minha ensinando você a fazer vídeos que convertem aí na sua casa, mas por enquanto a gente vai usar mesmo a imagem da fanpage que é super bonita, eu gosto dessa imagem aqui e aqui embaixo a gente pode alterar o texto, ele trouxe o texto padrão da nossa página, um lugar para falar sobre alimentação saudável e alimentos que fazem bem a saúde. A gente pode alterar aqui e botar um texto até mais simples para curtida, tipo... Bons Alimentos Um texto super simples sem nenhuma possibilidade de qualquer tipo de bloqueio lá nas políticas Alimentos Saudáveis aqui é a carinha do nosso anúncio está como patrocinado o texto já foi alterado aqui no rastreamento aqui ele até está com o pixel ativado mas não vai ter nenhuma otimização no pixel agora a otimização vai ser para curtida mesmo mas eu vou deixar ele ativar e aí a gente já está vendo aqui do ladinho o nosso anúncio aqui é como ele vai aparecer no feed de notícias móvel ou seja, no celular ele vai ter essa carinha aqui e colocando aqui para o lado a gente vê também como ele vai aparecer no desktop um anúncio um pouco maior Alimentos Saudáveis patrocinado aqui falando de bons alimentos e alimentos e bebidas saudáveis 13 pessoas já curtiram isso está vendo como é legal você já ter mandado para o seu grupo de amigos no WhatsApp ou em algum lugar pedindo para curtir essa página o seu anúncio já começa tendo uma prova social aqui e você viu lá na aula do Tiago ou da Brenda eles falam da importância de prova social como sendo um dos gatilhos dos nossos anúncios então esse aqui vai ser o anúncio que vai ser veiculado e o botãozinho que vai ser do lado vai ser o de curtir a página então aqui do lado também tem a opçãozinha de curtir está vendo e como a gente está criando agora esse anúncio ele está a opção aqui de curtir, comentar, compartilhar ainda sem nenhuma interação porque a gente vai subir ele agora então está pronta toda a minha estrutura eu já criei a minha campanha já criei aqui o meu já configurei o meu conjunto de anúncios e o meu anúncio também já está aqui prontinho o anúncio que eu vou subir para a nossa campanha de curtir vou fechar aqui essa expansão de painel só para você ver com aquela carinha original da gente aqui uma coisa importante de você checar sempre antes de mandar ele revisar e publicar aqui em cima quando a gente manda de fato para análise do Facebook isso que a gente está fazendo aqui é ver se não tem nenhum triângulo vermelho uma exclamação aparecendo aqui onde eu estou circulando o mouse quando tem alguma mensagem de erro seja na campanha no conjunto de anúncios aqui onde eu estou colocando o mouse agora aparece um triângulo ali vermelho com uma exclamação dizendo uma exclamação dentro dizendo que precisa da sua atenção é só você clicar aqui desculpe na aba e ver aonde que está esse problema então a gente já viu que não tem problema nenhum está tudo pronto aí com a sua primeira campanha vamos começar de fato anunciar no Facebook botar essa fanpage para crescer mais fazer essa sua primeira conta aquecer ter um primeiro pagamento o Facebook vai entender que você é uma pessoa que que é bom pagador aí então problema zero para a gente poder para a gente poder trabalhar então uma coisa que é sempre bom conferir e eu vou conferir aqui agora no meu no meu outro computador que eu já estou com ele aberto é se o cartão que a gente colocou aqui nessa 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 conta ele está com saldo porque sempre quando você sobe uma campanha para o Facebook ele vai checar o seu cartão também se está sem problema nenhum então deixa eu ver se está aqui ah não o cartão já está cadastrado então é porque ele já tem saldo não tem problema nenhum então vamos lá vamos mudar a sequência então ó você já viu que não tem nada aqui com problema nada com erro aqui na sua campanha está tudo certo para a gente subir a primeira campanha então eu posso clicar aqui em revisar e publicar sempre que você clica aqui em revisar e publicar para mandar a tua campanha para análise do Facebook ele vai te dar um resumo do que você está subindo para ver se é isso mesmo uma campanha um conjunto de anúncios e um anúncio lembra da estrutura um 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 que a gente viu na campanha anterior é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora uma campanha de curtida um conjunto de anúncios já configurado e um anúncio dentro aí desse conjunto de anúncios então está tudo certo a partir do momento que eu sei que está tudo certo tem certeza aí sim eu clico aqui em publicar você vai ver que ele vai subir aqui em cima a tua campanha e ela vai ficar em análise pelo Facebook os robôs do Facebook vão analisar para ver se está tudo certo se não tem nada fora das políticas e tudo mais e vão aprovar ou não a nossa campanha essa aqui de curtida tem de estar tudo bem sem problema nenhum a gente deve ter aprovação aí e começar a rodar a sua conta então vou clicar aqui em publicar para a gente subir aí de fato a nossa primeira campanha no Facebook vamos lá publicando o item um de três um já foi dois já foi três já foi ele vai dar uma mensagem aqui embaixo do lado direito dizendo que todos foram publicados vários itens foram publicados uma campanha no conjunto de anúncios e um anúncio foi publicado posso fechar aqui e agora a nossa primeira campanha já está aqui em análise está vendo aí o Facebook está analisando agora nossas campanhas de robôs daqui a pouco vai ficar tudo certinho ele deve mudar esse em análise aqui para ativo e aí ele preenche essa bolinha aqui com verde preenchendo a bolinha toda e a nossa campanha de fato vai começar a ser entregue e depois a gente vai começar a olhar aqui quais são as métricas que a gente consegue ver dentro do nosso nosso gerenciador de anúncios beleza? então está aí todo detalhamento que você precisa para começar de fato a anunciar no Facebook botar a mão na massa e subir a primeira conta que você vai fazer vai usar para aquecer primeira campanha desculpa que você vai usar para aquecer aí a sua conta e se você estiver ouvindo nesse momento um parabéns para você que é aniversário de alguém aqui na empresa e vou ficar chateado que inclusive eu não fui chamado por parabéns enquanto eu estava gravando isso aqui para você beleza? mas agora a gente vai esperar essa campanha aqui ficar ativa pode levar dependendo da conta pode levar 5 minutos 10 minutos 12 horas para ele ativar aprovar e começar a veicular não tem aí um tempo específico para isso acontecer então eu já vou encerrar essa aula aqui que ela já está bem grande você já sabe como é que você bota a mão na massa e a gente volta aí com a próxima aula depois já com essa campanha ativa já com métrica para olhar e já com tudo pronto para subir outro tipo de campanha campanha de conversão provavelmente tá bom? a gente vai ficando por aqui grande abraço aí a gente se vê na próxima aula até mais e aí a gente vai ficar com a próxima aula e aí a gente vai ficar com a próxima aula